Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, estamos aqui novamente com o Minecraft, o pessoal gostou bastante, então trazendo de novo para o canal, estou aqui com o Camargo Games, vamos continuando nossa série, fala aí Camargo, beleza? Fala galera, beleza? Hoje eu não esqueci de gravar o áudio. É isso que eu falo, está gravando aí aqui, pelo amor, né? Está gravando. Ah, então fechou. Galera, hoje os planos aqui, a gente, como vocês viram aí no episódio anterior no canal do Camargo, a gente fez aqui... Não sei, mas era... Hein? Ah não, já foi um, eu estou viajando aqui, já foi um episódio anterior, verdade. Galera, aqui nós gravamos em seguida, por isso nem fica meio tontão assim. É, então, é por aí. Então, o episódio foi seu, aí a gente fez essa plantação de ovelha, essa plantação de vaca, a plantação de galinha. E a plantação de mula. E a criação de trigo, tá? Isso aí. Acertou, miserável. É, e teve a pontezinha também, que teve uma timelapse muito brava, deu sendo escravo do Camargo, né? Que ele ficou só assistindo e eu... É claro, é claro. Ô Nelson, você vai contar para a galera aí das suas alterações. Ah, é, eu nem falei da minha cirurgia, galera. Deixa eu só tirar a armadura que eu peguei do zumbi lá. Aí, galera. Infelizmente, um zumbi acabou acertando minhas pernas aí, comeu minhas pernas. Meu carinha ficou cotoco. Mas... O cara tomou a cabeção, tá ligado? Correu tudo bem na cirurgia. É o meu braço também, eu tirei o pino. Agora tá tudo... Tudo bem. Então é isso aí. Vamos lá, vamos começar a construir a casa. Partiu, Camargo? É, isso aí, bora lá. Então, vocês viram que o Nelson vai fazer a casa. Eu nem tinha falado que ele ia fazer, ele falou agora. Verdade, né? O cara tá todo viajando hoje, pareceu. É, galera. Então a gente vai reconstruir a casa aqui agora. Porque, assim, a gente ficar dormindo aqui... Ih, alguém morreu. A gente ficar dormindo aqui no tempo não tá dando muito certo, não. Então, eu fiquei doente aí um tempão. Demorou pra me recuperar por conta disso. Não ter um lugar aconchegante. Então é isso aqui. Então, acho que vai ser meio estranho, Nelson. Enfim. O quê? Dois machos e uma casinha minúscula, tá ligado? Não, vai fazer dois quartos aqui, rapaz. Dois quartos de um bloco só, tá ligado? Ô, você não tá nem ligado como é que essa casa é bolada. Vai dormir tudo de pé, tá ligado? É bem isso. Dormir de pé. Ai, ai. Bom, deixa eu marcar aqui, então. Aqui, ó. Casinha básica. Vocês vão ver, o negócio aqui é brabo. Cara, eu tô curtindo essa série. O Nelson tá fazendo tudo e eu não tô fazendo nada. Vagabundo. É bom. Tchau. 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 Cara, coxou de bola. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. É isso daí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de passar no canal do Camargo. O link da playlist tá aí na descrição. O link do Camargo também. Muito obrigado a todo mundo aí. Falou e até a próxima. Fui. Falou. Tchau.